A Companhia de Jesus inaugurou ontem em São Paulo o Espaço Ayanguera. Localizado na rodovia Ayanguera, no quilômetro 25, o empreendimento tem capacidade para receber eventos de todos os tipos, desde treinamentos de empresas a festas de confraternização, casamentos e formaturas. Um ganho para a região que está afastada das áreas centrais de São Paulo. O principal objetivo é atender com excelência, seja os grupos religiosos que já fazem parte da história desse lugar, quanto os grupos empresariais, o público corporativo que a gente quer agregar para cá, que a gente quer trazer para ser atendido aqui no Espaço Ayanguera. Então a gente consegue também, dentro disso, atender os adolescentes da região e disponibilizar para eles um espaço acolhedor, um espaço diferenciado para realizar suas atividades e para também ter contato com um mundo que é diferente do que eles estão acostumados, com a realidade que é tão difícil aqui na região. O evento teve início com missa presidida pelo Provincial Padre Smida e participação dos colaboradores das diversas obras da companhia. Música Depois de conhecer um pouco da história do local, os colaboradores visitaram as novas áreas. O espaço tem refeitório para 400 pessoas, auditório para 248. Além disso, são oito salas de reunião multifuncionais que atendem de 30 a 170 pessoas. São oferecidos serviços de hospedagem, alimentação completa e recursos audiovisuais. Tudo isso cercado por uma grande área verde. A intenção é atender a mais de 500 empresas que estão num raio de 25 quilômetros da região. Além de completa infraestrutura, aqueles que alugarem o local estarão contribuindo para as obras sociais da Companhia de Jesus. A nossa intenção e o que os visitas querem é gerar sustentabilidade para a missão. Então, a parte do espaço em Anguera que pretende promover e ampliar eventos, ela é para aumentar a receita por esse canal de eventos e cursos, tudo que puder ser organizado nesse espaço novo, atualizado, com a finalidade de que isso possa ser revertido para os trabalhos sociais, a missão, de modo geral, da companhia. De modo que as pessoas, os grupos, as empresas que aqui alugarem e usarem o espaço também, com consciência, saibam que estão contribuindo por um trabalho social. Uma das obras beneficiadas com o espaço em Anguera é o Centro Santa Fé, que funciona no mesmo local. O projeto atende jovens de 12 a 17 anos e 11 meses. Eles participam de atividades socioeducativas e têm a oportunidade de buscar novos sonhos e interesses. Atualmente, o centro atende 220 adolescentes, mas uma ampliação que já está em andamento deve aumentar esta capacidade para 360. Eu falo a partir da experiência de ter sido atendida neste lugar. Ver que o Centro Santa Fé cresceu, que a Companhia de Jesus tem investido nesse lugar para acolher melhor, para atender melhor a juventude daqui, do entorno da Anguera e também de todos os lugares de São Paulo, me deixam emocionada, porque eu sou o resultado deste trabalho, como profissional, como alguém que um dia passou por aqui, tendo a minha história e também podendo contar como é que eu fui ajudada a ser plenamente mais humana neste lugar. Então, eu fico muito emocionada e feliz de estar aqui e de poder receber outras pessoas, que também precisam estar aqui para ser plenamente mais. O espaço a Anguera deve contribuir para o desenvolvimento da região e das pessoas. Se cada um fizer um pouquinho, no final, a gente consegue um mundo melhor.